Picinibicicico Picinibicico Só bem cuidado com o papo da vassoura Pi vuelta com a cenoura, você vai se dar mal Picinibicicico Picinibicico Oi Só bem cuidado com o papo da vassoura Pi vuelta com a cenoura, você vai se dar mal Diga onde você vai, que eu vou rir Diga onde você vai, que eu vou rir Eu vou barrendo, eu vou barrendo, eu vou barrendo Eu vou barrendo, eu vou barrendo, eu vou barrendo De onde você vai? Eu vou barrendo De onde você vai? Eu vou barrendo Eu vou barrendo, eu vou barrendo, eu vou barrendo Eu vou barrendo, eu vou barrendo, eu vou barrendo Oh menininha, eu sou seu fã Oh menininha, eu sou seu fã Danço contigo até de manhã Danço contigo até de manhã Oh menininha, eu sou seu fã E eu danço contigo até de manhã Na festa da bruxinha, dança preta e dança loura Na festa da bruxinha, dança preta e dança loura Agora todo mundo na dancinha da vassoura Na festa da bruxinha, dança preta e dança loura Na festa da bruxinha, dança preta e dança loura Agora todo mundo na dancinha da vassoura Agora todo mundo na dancinha da vassoura E vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que o chê é correta E vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira nessa'da jora Me cuidado com o cabo da baçorra É pior do que cenoura, mas nem vai se dar mal Porquê? Mas só me cuidando com o cabo da baçorna É pior do que cenoura, você vai se dar mal Eu vou ensinar como é que você faz